Quando o bebê chega em casa do hospital, tem sempre muitas emoções. Alegria dos pais e, muitas vezes, a desconfiança dos irmãos mais velhos. Afinal, chegou alguém pra disputar a tão querida atenção dos pais. Imagina então se esse bebê, além de ser incrivelmente fofo e dengoso, fizesse coisas peculiares, como usar um terno e carregar uma maleta. Pode parecer estranho, mas esse é o mundo de O Poderoso Chefinho. Uma nova animação do estúdio DreamWorks. A história é contada na perspectiva de Tim, um menino de 7 anos de idade que tá com ciúmes do seu irmão mais novo. O que ele não contava era que seu novo irmãozinho, na verdade, era O Poderoso Chefinho. Um espião que estava infiltrado na sua casa pra uma missão mais do que especial. O filme é dirigido por Tom McGrath, que além de também ter dirigido alguns outros filmes da DreamWorks, como a trilogia de Madagascar, também é dublador e roteirista. Foi ele que fez a voz do Capitão, um dos hilários pinguins de Madagascar. Não vamos a lugar algum com vocês. Não fazemos ideia de quem são. A DreamWorks é um dos maiores estudos de animação do mundo, e não é à toa não. Fundada por Steven Spielberg, em 94, a predetora se diferencia no mundo da animação por fazer sempre comédia. Os filmes podem ser pra crianças, mas tem elementos pra família inteira. Trilhas sonoras com hits do momento, piadinhas e referências à cultura pop e personagens sempre muito debochados. Olha, as crianças estão se entendendo. Isso é ótimo. O Poderoso Chefinho não podia ser diferente, não. O bebê, seu terninho e sua carinha de sonso roubam a cena toda vez que ele tá presente. Se a fofura do Poderoso Chefinho te acertou em cheio, pode ter certeza que não foi uma coincidência. O estilo de animação do filme foi baseado em técnicas de desenho que foram popularizadas nos anos 60. Todo esse carinho pra criar um ar leve e doce pra essa estética do filme. Logo no começo do processo criativo, o diretor McGrath exibiu o clássico da Disney de 55, A Dama e o Vagabundo, pra sua equipe. Segundo o diretor, esse filme é um ótimo exemplo em como transmitir ternura e carinho na animação dos personagens. O sucesso do Chefinho foi tanto que logo, logo tem mais Chefinho. Além de uma série de televisão que sai ainda esse ano. Em 2019, já tá previsto o lançamento do Poderoso Chefinho 2. Então chama a família, dá uma conferida em Poderoso Chefinho da DreamWorks. Meu nome é Tim. Tenho os melhores pais do mundo. Hora de acordar. É dia de levar o filho ao trabalho. Sério? Éramos só nós três, os Templetons. A vida era perfeita até aquele dia fatídico. Tim, olha quem tá aqui. Conheça o seu novo Irmãozinho. Ele tá dominando a casa inteira. Olhe pra ele. Ele usa um terno. Ele é um homenzinho. Ele carrega uma maleta. Mas ninguém achar isso, ah, sei lá, meio esquisito. Bom, você não largava a sua ovelhinha até os seis anos. Não tem nada a ver com a ovelhinha. Confia em mim. Um dia você vai amá-lo do fundo do seu coração. Nunca. Ai! Eu sou o seu direciono bastante, mas... Ah, procedimento padrão, prevação de sono, greve de fome. Eles estão desorientados. Mas acho que o garoto tá grilado comigo. Te peguei, bebê. Fora do cocô! Tenho que cuidar do G-U-R-I. Sabe falar. Ah, Gugu Dadá? Não, você sabe falar. Beleza, eu sei falar. Vamos ver se você sabe escutar. Eu quero um café e ver se tem algum restaurante aqui perto com um bom sushi. Eu tô louco pra comer um de atum picante. Pega alguma coisa pra você. O poderoso chefinho. Quem é você? Digamos que eu sou o chefe. Espera até o mamãe e papai ficarem sabendo disso. Ai, deu soninho.